E aí meus galegos, beleza? O Sensei DC que trazendo pra vocês mais um jogo aqui no canal e mais uma vez um novo jogo de My Hero Academia. Só que a gente tem aqui um... ele é bom, né? Já adianto que ele é interessante, ele tem tudo pra ser bom, porém... Eu peço que você tire a mão da calça, deixe aquele like, se inscreva no canal e vem com o Sensei. Salvação pra turma no final do vídeo. Já tá traduzido em PTBR espanhol. E convido vocês a passarem no site, porque já tem jogos atualizados. Tô até vendo vídeo de atualização lá no Sensei DC Games. Mas inclusive hoje já atualizei OrneCraft, Confined with Gutsis. Nesse dia eu atualizei Buble Adventure, Lust Legacy. Tem jogo novo lá, Project Redacted, Sabrina da Invisible. Tem muito, muito jogo lá. Você só não viu porque você não ativou o sininho de notificação lá do site. Pois bem, continuando aqui, o game é My Hero Story na versão 0.1. E qual que é o problema? O desenvolvedor é o Renote 2000. Não que ele não seja bom, porque os jogos que ele criou, e aí é que tá a charada, abandonou, né? Eram muito bons. Tanto que o Hokage Servant, ele foi lá e criou, deu muito download. Aí ele foi e criou o New Hokage Servant. Também deu download pra caramba, o pessoal passou muito no site. É um dos vídeos também mais acessados do canal. Mas ele abandonou os dois. A mesma coisa com o Minitrix. E tem outro detalhe. Recentemente ele criou o MyHaren Academy. Eu até trouxe pra vocês. Que parou na versão 0.3. Até então não falou que abandonou. Mas eu creio que vai abandonar, porque esse My Hero Story, ele tem praticamente as mesmas sprites, a mesma construção de script e tals, mas bem melhor do que o MyHaren Academy. A questão é, será que ele vai abandonar esse também? É foda, porque a galera gosta do jogo. Os jogos são legais. Ele cria uns jogos bacanas. Mas eu não sei se ele tá tirando o produto quanto é lado pra ver se estoura no Patreon. Porque é complicado, né galera? Sem Patreon não dá pro Dev sobreviver, mano. E aí se ele faz um jogo que não gera Patreon pra ele, pra ele não serve. Não dá pra viver só de amor. Esse jogo aqui foi disponibilizado sua versão Alpha no dia 25 de 11 de 2022. E olha o detalhe. Ele tem só 604 diálogos. É um jogo com pouco diálogos. Porque o foco dele não é tanto escolhas, mas sim fazer missões. E isso que eu achei interessante. O jogo tem mapa com aspecto em RPG. Então você tem missões ali que você tem que derrotar certos inimigos pra poder completar a missão. Conseguir certos itens. É um visual novel com aspecto de RPG que tá bem da hora. Que tem tudo pra ser bacana também, assim como os outros. Mas espero que ele não abandone esse projeto também. Ele pesa 129 MB pro Android, o download. E 136 MB pra PC, caso você queira utilizar um Joy Play. Não tem uma sinopse, mas... Pelo que eu joguei também não tem tanta coisa assim como... Não tem diálogo direito, né? Mas você inicia ali com o Halford Oni querendo te matar, né? E de início você escolhe uma ajudante pra ser sua companheira. E ela faz parte dessa inicialização do jogo. Mas antes da sua morte, entre aspas, que eu não sei se realmente você morre ou não. Ele até fala que criou você. Então você não joga com nenhum dos personagens do anime. Você tem um personagem próprio. E aí há algum tempo atrás, né? O jogo vai, passa algum tempo atrás na escola. Onde você é o estudante da escola. As sprites estão muito bem feitas. A história é bem pequena. Parece que o jogo não vai focar muito em história. Mas questão na jogabilidade mesmo. E fazer missões. Vale a pena vocês conferirem. Mas eu já ressalvo que não tenha tanta esperança se o jogo vai continuar. Deixa eu mandar uma salvação pra turma aqui. O Carlos Arte, que tá sempre no canal desse alvo, né? Dando aquele apoio moral lá. Aquele apoio financeiro também. É porque lá com esses aí tiram trocado bolado. Letal 95 também, que tá vir e mexe lá. Tem muita gente que tá lá, galera. Só que eu sei pelos comentários, né? O Lucas Belmont também aparece lá. O Neil Green. O Rafa GP, né? Maldito também. Ele comentou até demais nos meus últimos vídeos aí, danado. O Singh de Mineiro. O Singh é de Mineiro, mano. O Leão de Ciriaco também, que tá quase sempre lá. O Luciel Witt, que salvou também. Pro João Vitor da Silva, que às vezes aparece lá também e comenta. Eu acho que tá sempre acompanhando também. O Alucard Sama. É que ele fica mais na mocada. O Zack. E o Supremo Nub, que é autorial FNAF. Também comentou no último vídeo aí do DC Alves. Muito obrigado, turminha. Se você vai ficando por aqui, deixando aquele abraço por trás. Até mais e fui!